Bom dia, segundona, parecendo aqui feia O cabelo todo bagunçado, mas faz parte Tô me arrumando pra... ainda não sei Eu vou pra academia Mas eu tava pensando em dar uma corridinha antes Porque eu tô querendo voltar, né? Com o meu ritmo de corrida Sabe correr na rua mesmo, sabe? Porque eu acho mais difícil correr na rua Do que correr na esteira Ah, se eu for não correr na esteira também Pode até ser uma opção Eu ia pra academia fazer meu treino Depois de correr na esteira Mas não sei ainda A opção é correr no parque, né? Ou correr na esteira, não sei ainda Mas pra me arrumar Já acordei cedinho Eu tava fazendo, resolvendo umas coisas Aqui em casa Fiz a cama já Eu tenho um monte de coisa pra resolver hoje Tive que limpar Vômito de gato Perices, né? Aquela bagunça Aí eu tô subindo um vídeo pro YouTube agora Que eu terminei de editar ele ontem Daí eu tô subindo E daí eu vou levar vocês comigo Hoje eu não vou sair, sair assim Eu queria até sair Não sei se vai dar tempo Tem dois lugares que eu queria ir hoje As lojas de grife As lojas de departamentos de grife Tipo a Saks A Bergdorf A Nordstrom Eles tão tendo a Promo de verão, né? Todo meio do ano, assim Dois vezes no ano, eu acho Eles têm essas promoções E tem online Mas online não é tão boa As promoções boas são nas lojas E eu sempre vou pra olhar os sapatos Porque sempre tem muitos sapatos na promoção E aí eu tava querendo ir Eu não sei até quando vai essa promoção Pode ser que nem tenha mais Vou até dar uma procuradinha Eu queria ir Essas lojas ficam na 5ª avenida Eu ia até ontem Mas ontem tava rolando protesto e tal Tava um caos por lá Aí eu desisti Daí hoje Eu vou ver se tem Eu vou tentar ir Aí eu levo vocês comigo Pra ver O preço das coisas e tal Geralmente eu não vou Pra comprar roupa Eu não tenho paciência De ficar olhando roupa Só se tivesse lá Uma coisa muito específica Que eu queira Mas eu queria ir mesmo Ver sapato Porque eu tô atrás de uma sandália Ai, desculpa A gente bate o braço aí em vocês Eu tava falando Na verdade eu até fui Numa dessas promoções Essa semana Na semana passada Lá na Bloomingdeus Mas lá não tem muita opção Geralmente a Bergdorf E a Sax Tem bastante opção Mas eu não sei Talvez eu vá Talvez não Né? A gente também não tá podendo Gastar dinheiro assim Caso eu não vá lá Eu tava querendo ir Na TJ Max Pra ver se eu acho Calça Legging Que na TJ Max E na Qual a outra? Marshalls Vem de uma marca De legging Que eu amo Que se chama Zoba 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 De cedo Quando eu tava me trocando Já pra colocar Pra doação Porque são legging Que ainda estão boas Dá pra usar Só que eu não gosto Mais de usar E como eu tô correndo Vocês sabem que nem toda Legging é feita Pra corrida, né? Tem que ser uma legging Que segura bem Que não fica Abaixando A Alu Por exemplo Eu gosto muito Da Alu Que é uma marca De Não é roupa de academia Roupa de yoga Mas a gente usa Aqui roupa de academia Que é uma marca Que não é tão barata E tal Eu tenho bastante coisa dele Só que as calças De lá não são feitas Pra corrida Quem tem coisa da Alu Sabe que não dá Pra correr Naquelas calças São muito Elas abaixam muito Elas não são feitas Pra corrida Daí Essa marca Zoba Ela é muito boa Ela segura bem Sabe que é um tecido grosso E ela é cintura bem alta Você coloca assim Na barriga Ela não fica descendo Daí É essa calça Que eu preciso Porque eu tô Pouca opção De calça Pra correr Sabe Tô com bastante calça De academia Assim Que dá pra fazer treino Mas pra correr Mesmo Eu tô com pouca Daí eu vou ver Hoje como vai ser Eu tenho Aula de francês À tarde Daí eu vou ver Se antes ou depois Eu consigo sair Eu também tenho Que acabar meu clã Eu tenho algumas coisas Pra fazer Tem um Terminar de fazer Acaba do meu vídeo Do YouTube Tenho que entregar Uns roteiros Que eu tenho que ter Que ficar pronto Essa semana Bom Vou levar vocês comigo Antes de colocar Meu brinquinho Eu acho Que eu não vou Pro parque não Eu acho Que eu vou Pra academia Se bem que esse horário A academia Tá tão cheia Isso que eu não gosto De ir pra academia Esse horário Eu gosto de ir um pouco Mais tarde Que esse horário Que todo mundo tá lá Põe mais paciência Vou dar uma enroladinha Aqui de mais 10 minutos Aí a gente vai Pra academia Acho que eu vou Fazer a traça Não Vai ficar assim mesmo Aí eu corro Lá na esteira Mesmo Vai ser Ficou na esteira De qualquer jeito E Aí o que eu vou fazer Eu vou levando vocês comigo Eu ainda vou pensar Se eu vou conseguir Na loja ou não Vamos ver Se eu vou conseguir Pronto Consegui fazer um treininho De perna rapidinho E fiz cardio também Corri 5km Agora eu vou lá Na TJ Maxx Eu não vou lá Na loja de departamento Porque não Mas eu sou na vibe hoje Disso Vou lá na TJ Maxx Não vou fazer tour Na loja Eu já fiz tour Na TJ Maxx aqui Mas eu vou em outra Essa é menorzinha Vou ver se eu acho Minha calça legging Se eu ver alguma coisa Interessante lá Eu mostro pra vocês E eu vou passar No Trader Joe's Que é o mercado Que fica do lado Aí eu vou andando Pra lá Que são tipo 20 quarteirões Daqui onde eu tô Aí pra voltar Se eu tiver Com sacola pisada Eu pego um táxi Se não eu pego um trem Vou ver como eu faço Pra voltar Mas pra eu vou andando Pra voltar Talvez eu vou continuar andando Depende do jeito que eu for comprar Porque eu não quero comprar Muita coisa no mercado Porque a gente vai viajar Semana que vem E aí eu não quero que nada estraga Só coisa fresca Assim Salada Fruta Pra começar a semana Acabei de sair lá do mercado Eu não filmei muito Porque tava super, super, super lotado Assim Tava difícil de andar Uma mulher até quebrou Um vidro de azeite Aí eu peguei minhas comprinhas Eu decidi pegar um táxi mesmo Porque eu saí Eu falei Ai, não sei Se eu vou de metrô Mas o metrô Ia ter que andar e tal E esse horário O metrô que eu pego Pra vir na minha casa É mais enrolado E eu falei Ai Tô cansada Quero chegar em casa logo Mamãe Eu tenho algumas coisas Pra resolver Depois da minha aula de francês Aí tô aqui Com as minhas compras E quando eu voltar pra casa Uma mensagem pra falar Com vocês aqui Bom, acabei de chegar em casa Eu falei pra vocês Que eu vim na TG Max Pra ver a calça Não tinha calça Acabei comprando coisas Que eu não precisava Mas paciência Aí depois eu fui no supermercado Comprei umas coisinhas também Coisa pra passar a semana Assim, né Coisa pra comer Coisa fresca Porque eu vou viajar Semana que vem Semana que vem Que eu vou viajar É, semana que eu vou viajar E aí eu não quero Comprar coisa Pra deixar estragando, né E carne, assim Peixe As proteínas, né De almoço, jantar Eu acabei comprando Já tem um tempinho Então tem bastante coisa congelada Que eu vou descongelando Durante a semana Então eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei rapidinho Na TG Max Que era lá Pra eu ter comprado uma calça Saí de lá Comprar uma coisa Que eu não precisava Que é esse espelho da Barbie Que eu já tinha dele Mas ele quebrou Então eu comprei outro Que eu achei lá Esse espelho custou 50 dólares É a coisa mais linda do mundo Ele acende É maravilhoso Comprei esse conjuntinho aqui De buchinha Pro corpo Porque eu não consigo Tomar banho sem bucha Mas essas aqui Como elas são mais assim Pequenininhas Magrinhas assim Fáceis de colocar na mala Eu vou levar pra viagem Porque eu vou ficar Um mês fora, né E eu gosto muito De ter buchinha E como eu vou ter uma base Um apartamento Daí eu vou deixar lá Esse kit com duas buchinhas Vegetais É tipo buchinha vegetal É mais molinha Do que buchinha vegetal Custou R$3,99 E por último Um negocinho de cílios Eu acho que comprar cílios Lá na TG Max Na margem Se você achar, né Vale muito a pena Porque são muito baratos Se eu comprei esse aqui Esse kit que vem 5 Não, vem 4 Pares de cílios Por R$7,99 Isso aqui custaria Bem mais na farmácia Eu já uso desse aqui Eu geralmente corto no meio Porque eu não gosto De usar cílio completo Eu uso cílio só no finalzinho do olho Então isso aqui rende bastante Daí eu comprei pra levar Pra viagem também Porque os meus já estão Meio capenguinhos Daí agora eu vou mostrar pra vocês As minhas compras No Trader Joe's No supermercado E aí no final Eu falo pra vocês O total de quanto Foram essas compras Comprei dois buquês Pra colocar aqui em casa Um eu deixo aqui na cozinha E o outro eu coloco no meu closet Que eu vou arrumar mais tarde Eu gosto de comprar buquê lá E também é bom comprar buquê No Whole Foods No Whole Foods Também tem buquê Com preço bom Os gatos estão aqui, gente Olha só por Deus Florence Da Oi Cadê? Terry Da Oi Reclamona Estão aqui pegando fogo Dois alfaces Dois cavalinhos de alfaces Eu sempre compro alfaces Assim já cortado Lavado Só precisa colocar no prato Comprei dois Desse Três bananas Meio verdes Pra não estragar tão rápido Queijo Raladinho Que a gente gosta pra fazer Meu marido coloca no ovo Geralmente Algumas coisinhas congeladas Algumas coisinhas congeladas Eu compro brócolis congelados sempre Porque se eu comprar Brócolis fresco Estraga Isso aqui é um arroz frito Com uma carinha coreana Eu não gosto de comer isso sempre Porque essas coisas Não são muito saudáveis Mas assim Aquele dia que não tem nada Descongelado Não tem nada pra comer Na geladeira Então um dia que você quer Comer um negócio rápido Isso aqui você põe na panela Em cinco minutos Esquenta É uma delícia Eu gosto de ter essas coisinhas Em casa pra dias Assim que você precisa comer Um negócio muito rápido Daí de congelado Eu compro sempre Essas pimentas São pimentas tipo Feitas na churrasqueira Eu gosto pra fazer com frango Esse negócio aqui De cogumelos Eu gosto muito De fazer isso aqui Molho Tipo molho pra macarrão Fica gostoso Óleo de canola Infelizmente Não achei nada menor Que isso Eu não uso óleo Eu não uso muito óleo Aqui em casa Mas eu comprei Pra fazer a temperagem Da minha panela de ferro Que panela de ferro Você precisa temperar Antes de usar E é bom usar óleo vegetal Daí eu comprei óleo de canola Pra isso Pinte é menor Faz paciência Dá licença Wraps Que a gente sempre gosta De estar aqui em casa Uma bandeja de ouro Ovo com 12 ovos Uma dúzia Eu sempre compro Desse pasture race Que são de galinhas Que são criadas Ao ar livre Eu gosto mais do sabor É um pouquinho mais caro Mas eu gosto mais Assim desse tipo de ovo Deixa eu colocar a sacola aqui Porque o Florence Tá entrando nela Gente Só por Deus Iogurte grego Comprei Cinco Iogurtes gregos Eu inclusive Quero fazer uma receitinha Que eu já fiz uma vez E deu quase certo Deu meio certo Que é um bombom De iogurte grego Com morango e chocolate Se der tempo Eu faço hoje Eu mostro a receitinha Aqui pra vocês Daí é uma caixa Bem grande De morangos Eu gosto muito De ter morango em casa Pra comer assim No meio do dia Comer com iogurte E tal Com esse Florence Olha É uma fruta fácil De comer Kiwi Eu gosto muito Desse amarelo Eu acho ele muito macio Eu acho mais docinho Também O verde é mais ácido Esse é mais docinho Cebola picada Porque vocês sabem Que eu sou preguiçosa Esse é um negocinho congelado De vieira Que eu gosto de fazer Pra molho de macarrão Também Tudo assim Um dia Eu preciso comer rápido Eu tenho um macarrão Com proteína aqui Faço um molhozinho Com cogumelo Vieira Já fica uma delícia Um avocado Tá meio durinho ainda Camarão Sempre gosto de ter camarão Em casa Esse aioli de trufas Eu já comi dele É muito gostoso Eu comprei Pra deixar ele em casa Pra um dia Pra receber visita Fazer uma bureira Ou uma coisa Porque não tem sempre Muita coisa lá no Trader Joe's É mais sazonal Assim Aparece e some Então esse aqui É pra guardar E por último Mais ou menos importante Milho Esse também é congelado Eu adoro milho Esse também é aquele tipo Um milho assado Assim na churrasqueira Ele é meio Queimadinho Sabe Dá um gosto Churrasqueira mesmo Eu gosto bastante Então pra todos esses itens Eu gastei 103 dólares E 28 centavos As coisas congeladas Me duram muito mais E as frescas Assim Entre essa semana E a próxima Já consigo comer Todas as frutas Os legumes Eu não comprei Tomate Pepino Essas coisas Que eu tenho aqui ainda Alho também eu tenho Só comprei coisinha Assim que tá faltando Fruta mesmo Que eu não tinha Nenhuma aqui em casa E eu não gosto De ficar sem fruta E aí essas comprinhas Foram 103 dólares E 28 centavos O que vocês acharam do preço? Eu gosto muito do Trader Joe's Eu acho que é o mercado Mais barato aqui de Nova York Porque tudo lá Da marca deles E tal Eu gosto bastante Da qualidade Então pra mim Esse preço É ok Pensando que são Coisas que eu vou usar Por pelo menos Duas semanas Mas eu quero escutar De vocês O que vocês acharam Do preço Desde a hora Que eu mostrei As compras pra vocês Eu sentei ali Pra mexer no celular Fazer post E blá 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 Demorou uma meia hora Eu tomei banho agora Eu tô fresquinha Fiz minha skin care Daí daqui a pouco Agora são Uma e meia Daí daqui a pouco Eu tenho aula de francês Daí eu vou colocar Umas roupas pra bater agora Que tem bastante roupa suja Do final de semana Eu vou fazer minha aula Depois eu quero fazer Uma caixinha no meu closet Que gente Tá numa situação Triste Assim Tá horrível Tá muito bagunçado Tudo jogado Daí eu vou filmar pra vocês Quero arrumar Uma penteadeira também Lavar meus pincéis E eu tenho que terminar De fazer as coisas Pro vídeo que vai subir Hoje eu preciso fazer Uma thumb Pro vídeo Eu preciso colocar lá As informações do vídeo Enfim Gente olha a situação Eu separo eles pra comer Porque a Paris come A comidinha do Florence Ele come comida de bebê E tem muita caloria Eles trocam Porque ele gosta também De comer a comida dela Aí eu coloco a comidinha dela ali Aí eu fecho a porta E coloco ele lá dentro Só que quando ela não gosta Da comidinha dela Ela fica esperando Alguém abrir a porta Pra ela ele avançar No pratinho do Florence E comer a comidinha dele Pode um negócio desse? Mas assim Não tem como controlar muito Ela miando Porque quando o Florence Começa a miar pra sair Ele vai direto No pratinho dela Pra comer os restos dela E ela vai direto No pratinho dele Pra comer os restos Eu tô falando de você mesma Viu? Por isso que você está gorda Desse jeito Comendo comida de bebê Ai gente Essa gata não dela É terrível Terminei minha aula Agora eu vou higienizar Os morangos Pra guardar já lavadinho Cortar o cabinho também Porque é mais fácil A hora que eu quiser comer Eu só tiro do potinho Não preciso lavar Vou cortar as flores Colocar no vaso Que eu comprei Que eu não coloquei ainda E depois vamos arrumar O meu closet Que eu ainda tenho que mostrar Pra vocês A zona que está, né? Vou fazer aqui O arranjo das flores E eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Pra cortar, né? Essa linha das flores Pra ela durar mais Eu uso Um pozinho Que eu compro na Amazon Que é pra colocar na água Que é meio espumantinho Mas dá pra fazer Essa solução em casa Eu já vi uma vez Que é com açúcar Água sanitária Eu compro já pronto Se vocês quiserem Procura na internet Que com certeza tem Aí as medidas certas Algumas flores, ó Vem Esse pozinho aqui, ó Que vem nas flores Eu comprei um grandão Porque eu tenho que trocar A água das flores Com frequência, né? Cada quatro dias, assim Três dias Eu troco E coloco esse pozinho Pra ajudar as flores Pra ficarem Sobrevivem por mais tempo Daí eu meço assim Mais ou menos E na hora de cortar O cabo Eu corto assim, ó Na diagonal Tá vendo aqui, ó? Essa é a melhor forma De fazer a flor Durar mais Daí eu corto a primeira Vejo aqui se tá bom Acho que tá bom assim Daí eu uso essa flor Como a base Pra todas as outras Daí eu vim, ó Corto na diagonal Daí arranco aqui as folhinhas Pra ficar mais bonito E é assim que vai No vaso todo, ó Corto aqui Diagonal Colocando Pra tudo ficar Também, né? No mesmo Do mesmo tamanho Bom, eu ia fazer dois arranjos Só que não tinha flores o suficiente E o vaso ia ficar muito vazio Daí eu decidi Colocar os dois buquês Em um vaso só Ficou mais bonito, né? E as flores Ainda bem Elas eram no mesmo tom De som de roxo Com creme Rosa Então eu acho que ficou bonito E agora vai ficar aqui Na cozinha E aí eu vou comprar outro buquê Amanhã ou depois Pra colocar no meu closet Que eu gosto de deixar Flores frescas por lá Bom, terminei de higienizar Meus morangos Eu uso Esse negócio aqui Que é um sabão próprio Pra lavar vegetais e frutas Vende na Trader Joe's Que é pra morrer Pra morrer Pra remover pesticida Cera Que às vezes Eles colocam cera Nas frutas Pra elas ficarem brilhando, né? E coisas químicas Eu deixo marinando Depois eu enxago Cortei todos os talinhos Agora eu guardo aqui Vou colocar um papel toalha embaixo Coloco um papel toalha em cima E consegue Eu consigo conservar na geladeira Por uns bons dias Agora finalizei aqui a thumb Pro meu vídeo Que vai subir hoje Daí eu vou Colocar lá a legenda Tá tudo certinho E fim E agora Agora é a hora Que o filho chora E a mãe não vê Olha Oi A situação Vou colocar até no ponto 5 Peraí Olha a situação Desse Armário Fala sério Aqui tudo vazio Aqui tudo no chão São quatro em ponto Vou colocar vocês ali no tripé Vou começar a arrumar isso aqui Vamos ver quanto tempo eu levo Pra arrumar esclose Eu quero organizar tudo Colocar as coisas no lugar Dar uma limpadinha também Dos móveis Aspirar E passar pano E eu quero lavar meus pincéis também Filho Viver Viver Laval Voltar Gente Viver Viver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 comida pra casa. Eu só esquentei e comi rapidinho. Nem mostrei pra vocês aqui, mas quando eu voltar, vou fazer um peixinho, alguma coisa pra comer. Jantinha pronta, um peixinho branco que tá destruído, arroz e saladinha. Jantei, agora tô aqui dobrando as minhas roupas limpas, que eu tirei da secadora. Tem que tirar as roupas brancas também. E é isso. Depois eu vou fazer umas coisas no computador. Aí eu já volto aqui. Depois eu posso com esse bagunceiro. Ai, gatinho bagunceiro. E lá vem, ó, a barraqueira. Essa aqui é barraqueira. Grita, grita, parece que tá matando. Tô falando de você mesmo, mas viu sua barraqueira? E ele aqui é bagunceira. Barraqueira e bagunceiro. Eu tô feita, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto